Buda com a Pitel ali, onde eles analisaram a Beatriz e a Alane, que é a adversária direta ali da Pitel no paredão. O Lucas disse, é meio que foda-se a convivência. Todo mundo, o que importa é o que vim aqui fazer. Se tiver que pisar em cima, eu vou pisar e não tô nem aí, disse ele. E a Pitel? Foi o que eu pontuei no sincerão dela. Eu não ligo se você quer ser feliz, isso não cabe a mim. Mas aí, passar por cima de todo mundo? Só que isso daqui pode ser que seja um jogo de egoísmo. Que é o que eu pensei que seria. Eu achei que iria chegar aqui e fazer qualquer coisa por 3 milhões. Mas eu cheguei aqui e não sou isso, não vou fazer isso, disse a Pitel. Daí a gente vê mais um momento ali de empatia das fadas, porque a Alane foi lá convidar a Pitel pra fazer uma festa. E ela disse, a gente não teve festa do líder. Tu foi líder também e não teve uma festa. A gente vai fazer uma festa de carimbó. Tu quer fazer a festa também? E a Pitel? A minha é de São João. E a Alane perguntou pra ela novamente, tu quer fazer também? E a Pitel disse que preferiu não ouvir as histórias das fadas pra se distanciar e não ficar com peso na consciência pra votar. Ela disse, fora daqui eu quero ouvir a sua história. A história do braço, falando com a Bia. Aqui não cabe, mas fora daqui não tenho nada contra nenhuma de vocês. Lá fora não fazem sentido. E isso é o que já aconteceu lá dentro da casa, que eu já observei a Pitel falando isso. De que ela, de certa forma, não queria se aproximar das pessoas ali do outro grupo, pra não se apegar e não ter dificuldade pra jogar o jogo. Isso é uma realidade porque ela comentou isso, né, Bárbara? Sim. E eu acho que até uma estratégia inteligente, só que não pode ser levada a ferro e fogo. Acho que esse foi o erro da Pitel. Você tem um certo distanciamento ali do seu rival, pra que não tenha esse envolvimento emocional e você consiga votar? É inteligente. Agora, quando é levado à risca demais, né, você evita conversas. Porque acho que, assim, o natural é você estabelecer um limite. Agora, quando você passa a evitar as pessoas, você passa a deixar de viver momentos na casa que seriam legais, você não se permite viver isso. Por medo do que pode acontecer, por medo de estabelecer uma relação, aí você mesmo se prejudica, né? Porque é um confinamento e é um jogo baseado nas relações, baseado na convivência. Então, você precisa deixar isso acontecer, isso fluir, pra que os motivos de voto tenham coerência também pro público. Porque o público tá acompanhando uma historinha. E aí, se você não tem nada contra a outra pessoa, se você nem vive, se você nem se relaciona com ela, o seu voto fica muito vago, né? Ah, tipo, eu tô votando porque a gente joga em grupos diferentes. Mas não tem uma história, não tem algo que a pessoa te fez. Porque você nem tá tendo história com ela, você nem tá convivendo pra poder apontar algo. Acho que esse foi um erro da Ptel também. Eu acho que ela tinha grandes chances de ir mais longe no jogo se ela se abrisse mais ali pra todo mundo, né, da casa. Porque a gente viu o quanto a Ptel foi alvo nas primeiras semanas. Ela foi pra vários paredões ali seguidos. Ela era um alvo sem motivo nenhum. O pessoal não tinha nem motivo pra colocá-la no paredão. E depois a gente viu que, naturalmente, o Rodriguinho até ficava incomodado com a facilidade que ela tinha pra conviver com as pessoas dentro da casa. Então, e isso porque ela se privou disso. Ela, de fato, não queria se envolver tanto com as outras pessoas. Se ela se permitisse mais, talvez ela conseguisse ali ficar junto com as fadas também. Talvez ela recalculasse a rota em certo momento, fosse pro lado das fadas. E ela poderia ter grandes chances de chegar ali no top 3. Porque eu acho que a Ptel tem uma personalidade muito forte. Acho que o jeito dela, dentro do jogo, ela já se mostrou ser uma pessoa que o público gosta aqui fora. Mas ela tava do lado errado por opção dela. E ela soube desde o início que ela tava do lado errado. Então eu acho que foi uma escolha dela. Esse resultado e essa saída do paredão nessa terça-feira é única e exclusivamente culpa da Ptel. É simplesmente porque ela escolheu fazer esse jogo. Não é uma pessoa que, por exemplo, o Michel que achava que ele poderia ter chance de estar bem aqui fora. Que ele tinha chance do público estar gostando dele. Não. Ela simplesmente sabia que ela tava jogando errado. E mesmo assim, ela escolheu continuar jogando errado. Então eu acho... Eu concordo. E até vi um comentário aqui no chat da Kézia. Que eu acho que é bem sobre aquilo que eu tava falando. Que ela disse assim... A verdade é que a Ptel nunca teve um embate verdadeiro com as fadas até o sincerão. Ela comprou a imagem que eles, gnomos, projetaram sobre as fadas. Não se deixou experimentar. É isso. Acho que faltou ter uma relação ali pra ela observar com os olhos dela mesmo. Convivendo o que não agradava nas fadas. Mas eles simplesmente chegaram no primeiro dia. Ela se juntou com a Fernanda. A casa se dividiu. E a partir daí, não quero conhecer a sua história. E vou ficar aqui. Mas aí... Deixar de conviver é deixar de viver. É deixar de ter argumentos plausíveis. Exatamente. Vai deixando seu like aí. Se inscreve no canal. É que eu li um comentário aqui da Gaia. Dá um sorriso, Chewing. Beijo, Gaia. Obrigado. Pelo carinho. Tamo junto. Cadê o like? Vai deixando o like aí quem tá acompanhando a gente aqui. Daqui a pouco a gente passa pelo giro de enquetes mais uma vez pra vocês. Pra gente conferir quem é que tá sendo eliminado do Big Brother Brasil. E eu duvido que vocês acertem.